Bem-vindos ao Ponto de Vista Econômico desta quarta-feira, dia 18 de março. Vamos às notícias. Não adianta espernear, meus amigos liberais tupiniquins. Será o Estado Nacional quem vai enfrentar mais um grande problema global. O mercado, o Deus que tudo vê e tudo regula, a mão invisível da meritocracia, está se dissolvendo com a mesma velocidade que um cubo de gelo no verão carioca. A olhos nus, vemos todo e qualquer princípio simbologia liberal, ou neoliberal como queiram, serem violentamente destruídos sem qualquer possibilidade de reação. Ademais, o pilar desse novo enfrentamento é a solidariedade. É a ideia de que cada indivíduo só existe na comunidade e não fora dela. O ideário individualista é inimigo da saúde pública. No mundo, o governo dos Estados Unidos da América, o mais capitalista e global país da atualidade, para ninguém ter dúvidas, já anunciou o cancelamento de voos e um investimento de R$ 700 bilhões, com B de bola, de dólares em títulos para garantir o mínimo de sobrevivência de sua economia. Sem pestanejar, Donald Trump, o presidente norte-americano, comemorou essa decisão do Fed e a outra decisão de cortar a zero os juros no país. Por último, o governo norte-americano anunciou, nesta data, que irá enviar cheques aos cidadãos para ajudar a aliviar os danos econômicos da crise global. Enquanto isso, o Estado chinês, origem do novo coronavírus, já visualiza o horizonte para além da crise e começa a exportar materiais e profissionais para países em situação delicada, como, por exemplo, a Itália. Como que a China conseguiu enfrentar tão rapidamente? Com isolamento impositivo, soberania na produção de medicamentos, com muito investimento em ciência, tecnologia e inovação ao longo das últimas décadas, construção de hospitais por todo o país e uma compreensão profunda dos profissionais de saúde do papel deles na defesa do próprio país. A Coreia do Sul é também exemplo de reação à pandemia. Quando eram apenas algumas centenas de casos, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o prefeito de Daegu, cidade do primeiro foco, afirmou que viveríamos em uma crise sem precedentes e pediu a todos os moradores que ficassem em casa. Ambientes de confraternização social foram fechados e, em vez de esperar os pacientes procurarem o sistema de saúde, o Estado sul-coreano foi até os seus cidadãos e o país já realiza, há semanas, 15 mil exames diários para mapear o novo coronavírus. Na Europa, o novo epicentro da pandemia, além do fechamento das fronteiras, a França decidiu endurecer na circulação de pessoas em espaços públicos, impondo pesada multa para quem desobedecer. Anunciou a suspensão do segundo turno da eleição subnacional, suspendeu as reformas, incluindo a do sistema de pensões, e disponibilizou 300 bilhões de euros para as empresas reagendarem os seus pagamentos. Há pouco, anunciaram a anistia das contas de água, luz e aluguel. Para o presidente francês Emmanuel Macron, estamos em guerra. Na Espanha, onde nesta terça, 17 de março, o número de mortes subiu para 491 e já são mais de 11 mil casos, eram 9 mil até segunda-feira, dia 16 de março, o Estado está intervindo nos hospitais privados para garantir o atendimento à população espanhola. Além de um forte isolamento, com a polícia na rua mandando os cidadãos voltarem para casa, a Itália, que junto com o Irã são as nações que atualmente estão mais sofrendo com o novo coronavírus, irá nacionalizar a companhia aérea Alitalia, que enfrenta dificuldade financeira há anos e está beirando o colapso por causa da pandemia. Com mais de 2 mil mortos em poucas semanas e seu sistema de saúde tendo que escolher quem salva e quem sacrifica, o Estado italiano anunciou o aumento do déficit orçamental em 2020 para investir 10 bilhões de euros na economia. No Brasil, depois de passarmos semanas preciosas assistindo manifestações populares e discutindo a seriedade da pandemia, inclusive com ações que caracterizam crime de responsabilidade por parte do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, o Ministério da Saúde e da Economia começaram a se mexer. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou na segunda-feira, dia 16, que irá injetar até 147,3 bilhões de reais nos próximos três meses. Segundo o próprio ministro, a maior parte dos recursos vem de remanejamentos, linhas de crédito e antecipação de receita, assim não comprometendo, abre aspas, o espaço fiscal no orçamento, fecha aspas. As principais medidas são baseadas no consumo. Elas abordam antecipação para aposentados e pensionistas do INSS, no total de 46 bilhões de reais, dividido entre os meses de maio e abril, e os abonos, total de 12 bilhões de reais, para junho. Por fim, o ministro reafirmou que a agenda de venda de patrimônio e desmonte do Estado brasileiro deve continuar como forma de enfrentar o novo coronavírus. Como podemos perceber, não há aumento no investimento público e a mera reorganização orçamentária dos gastos já planejados e arrochados. Perdão pela dureza, mas nesse momento de preocupação, não podemos nos furtar de formular nossa opinião com a contundência necessária. Qual a lógica de desmontar o Estado brasileiro para enfrentar a pandemia? É nítido o oportunismo daqueles que nos governam. Querem aproveitar o desespero da nação, muito pela inércia e irresponsabilidade dos nossos governantes, para continuarem com a política de desconstruir a soberania nacional e todo o aparato estatal para que poucos continuem ganhando muito dinheiro. O Brasil, como mostra o texto, está indo completamente na contramão do mundo e das experiências exitosas no enfrentamento da pandemia. A crueldade e o descompromisso daqueles que defendem essa agenda de iniciativas, formulada um ano antes do problema global, são gritantes. Em Araraquara, após afirmar que só tomaria medidas assertivas depois da confirmação do primeiro caso, o prefeito Edinho Silva acertadamente reviu sua posição. Hoje anunciou o cronogama para paralisação de serviços públicos em educação, após a insatisfação de servidores, avisou que colocará fiscais do PROCON para averiguar o excesso de alguns comerciantes quanto à venda de produtos de limpeza, principalmente o álcool em gel. Com todo carinho e com todo respeito, a precaução tem sido o melhor remédio, não só para conter a contaminação, mas para tranquilizar cidadãos e servidores públicos, essencialmente os da área da saúde, que no caso de um descontrole da doença, serão os mais afetados com isolamento familiar, trabalho constante e irão se contaminar. As autoridades públicas precisam criar ações que estabeleçam relação de confiança com a sociedade. E fica a dica, estimule a economia local. Vá ao mercadinho do bairro, à padaria do seu amigo e na quitanda dos trabalhadores rurais. As grandes empresas e corporações vão ter políticas de apoio, as pequenas, muito provavelmente não. A qualquer momento, voltamos com mais informações no ponto de vista econômico do RCA Notícias.